Muito bom dia amigos, série de mensagens, ano novo, vida nova, é isso mesmo, é ano novo, 2017, ano novo, vida nova, vencer e vencer, ano de ouro. E eu estou hoje em Deuteronômio, quem tem me acompanhado aí, capítulo 28, versículo de número 7. O Senhor entregará os teus inimigos diante de ti, por um caminho sairão diante de ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti. Então eu venho falando desde o versículo 1, para que tudo isso aconteça, tem que ter o cumprimento do versículo de número 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aqui ele diz, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Ontem eu falei do versículo de número 4, bendito é o fruto do teu ventre. E eu mencionei que talvez o teu filho, a tua filha, esteja lá nas drogas, na prostituição, na bandidagem, nas más companhias, no sofrimento. E aqui a Bíblia diz que o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Deus, ele pega os teus inimigos e não traz só diante de você, ele os traz feridos, detonados diante da tua presença. Você está vendo porque é importante cumprir a palavra de Deus? Então, não fique dizendo que o caso do teu filho, da tua filha, é um caso perdido. Que eles não têm mais jeito. Não, eles têm jeito sim. Esses inimigos que levaram eles a tomar as atitudes que eles tomaram, ou a andar pelo caminho que eles andaram, se você bater o pé, serão trazidos diante de ti, feridos, detonados, destruídos, diz aqui a palavra de Deus. Cumpra o mandamento do Senhor, meu irmão. Ouça a voz de Deus. Aceite o chamado de Jesus Cristo na tua vida. Saia dessa vida. Você está desviado? Volte para o caminho. Enquanto ainda há tempo. Para que Deus possa realizar o desejo dele na tua vida. Tá certo? Que Deus te abençoe. Amanhã estarei com você de volta nessa mesma série de mensagens. E até lá.